Todos os animais dessa região precisam ser extremamente intolerantes ao ambiente em constante mudança. Espécies de animais diferentes aparecem e somem constantemente. O nível da água nessa região aumenta rapidamente. E, da mesma forma, desaparecem revelando animais que passam a maior parte do tempo escondidos embaixo d'água. Predadores se escondem esperando o momento certo para atacar. Ficar embaixo d'água é um excelente esconderijo. E ainda ajuda na velocidade dos ataques. Açucuri Uma predadora de emboscada. Enorme, agressiva e voraz. Sempre pronta para esmagar sua própria vítima até a morte. Ela é um monstro letal dos pântanos. Com mais de seis metros e puro poder muscular, esperando para sufocar e levar sua presa para a morte. Açucuris matam ao esmagar o corpo de suas vítimas. Esse abraço mortal é um dos mais fortes conhecidos na Terra. Pode ser uma maneira da presa morrer, mas para esse predador escamoso, a técnica é a garantia de sucesso. A constrição é um dos mais antigos métodos de caça das cobras. E Açucuri domina essa técnica há mais de 20 milhões de anos. Esses grandes habilidades são o que permite a Açucuri caçar outros predadores do seu habitat, como o jacarés. Jacarés tem uma armadura resistente, mas nem mesmo isso é capaz de deter os ataques dessa poderosa predadora. Não é difícil encontrar imagens de sucuris atacando jacarés até a morte. Ele pode até resistir por um tempo, mas as habilidades aliadas com o corpo forte da Açucuri é uma arma perfeita para matar até mesmo esse réptil antigo.